30 segundos, velho. Guardar... Guardar não é feio, velho. A gente tem ainda um smoke com a Molotov. A smoke com o Vini é da B, ó. Olha lá, é fake, hein? Fallen? O Fallen já sacou que é fake. Ó. Fallen? Beleza, professor. Fallen? Que isso? Que isso, Fallen? Que isso, Fallen? Olha, tá aí, velho. Tá aí. É pra aplaudir de pé, viu, velho? Que isso. E ele dando uns tiros meio que beitando, né? Vem, vem. Vem. Vem que eu ativo.